Para perceberem, se aqui foram, agora vocês reparam, milhões, milhões, então como é que esse betão aqui foi custar 32 milhões de dólares? Ou seja, a construção do viaduto, que também não é viaduto porque a via não está nada boa, é só mesmo a construção do betão, porque o viaduto é que tem via. Olha, passem só aqui e vão ver como é que vocês vão da Sandon Boloi, Coduro do Cibem, aqui, porque lá em cima o tapete está todo amanhado. Como é que um betão reunido aqui chamado de viaduto vai custar 32 milhões de dólares? Ou seja, isto aqui custou mais caro que a venda de um banco, que tem agência nas 18 províncias da Angola. O BCI tem agência nas 18 províncias da Angola. Só mesmo a agência, o imóvel, os computadores, os ar-condicionados, o tapete não sei das quantas, tudo aquilo vai ser mais barato do que um viaduto. E 3% do general Leopoldino, no BAE, ficam mais altos em relação 100% de um banco todo. Não, desculpa, eu estou desculpado, sinceramente. Qual é, mano? Fala sério. Isso aí não pode ser assim, cara. Não é brinquedo, não, não, não. Eu tenho que falar sério. Isso não pode cair na cabeça até de um medíocre em matemática como eu, como dizia um ouvinte na Rádio Eclésico. Eu estou espanteado. Eu estou espanteado com isso. Ou essa malta pensa que nós estudamos à meia-noite, ou esses indivíduos pensam que somos tão boelos, ou então nós mesmo não sabemos nada. Porque alguém tem que nos dizer que estamos a ser enganados ou estamos a deixar ser enganados. Não façam isso connosco. Que nos esclareçam. Não pode ser um betube desse ser mais caro que um banco que tem em 18 províncias de Angola. Isto aqui é apenas cimento que está aqui, mas nada. E digo-vos mais, os jovens que trabalharam nesse viaduto milionário, provavelmente nem casa pessoal tem em casa própria. E trabalharam num viaduto milionário. Aqui, eu vos garanto, nem dois milhões de dólares dá para fazer isso aqui. Faria-se mais coisas. Agora, isto ser mais caro que o BCI e os 3% do general Leopoldino no banco que ele vendeu, ser mais alto que todo um banco, andam a brincar com a nossa cara. Só pode ser. Nós não podemos, isso sinceramente. E eu vou terminar o programa assim, porque preciso beber uma água, o meu chá de capo rubum, senão apanho aqui um treco e fica bem complicado. Não pode ser. Meus amigos, ficamos por aqui, prometemos voltar na sexta-feira, se Deus quiser. Fique bem e tenha uma noite agradável. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro...